Se um dia seu amor terminar Se você de mim se afastar Minha vida será triste Meu sofrer sem fim Não me faça por Deus Penar tanto assim Se um dia seu amor terminar Ou você tem razão me deixar Eu não sei o que será de mim Sem seu amor eu juro a você E morro de dor Porque viver sem você Não é viver Em cada hora o nosso amor Nos deixa algo a recordar Seja um carinho ou uma flor Um gesto seu ou um olhar Sem tudo isso que amargou Não poderei me conformar Se um dia seu amor terminar Ou você tem razão me deixar Eu não sei o que será de mim Sem seu amor Sem seu amor eu juro a você Que morro de dor Porque viver sem você Não é viver Não é viver Não é viver O que é isso?